A tristeza e o estresse, como parte do cotidiano, aumentaram em todo mundo nos últimos 10 anos. Esse sofrimento emocional também é sentido pela população brasileira como consequência das crises econômicas. Pai de cinco filhos, o Josimar passou por altos e baixos financeiros nos últimos anos, mais baixos do que altos. Em 2019 eu fiquei desempregado, no meio da pandemia, a empresa que eu trabalhava faliu. E aí todos nós saímos com a mão na frente e a outra atrás, né? Todos nós saímos sem recurso algum. E aí foi, meu filho nasceu em seguida, não sabia o que fazer, né? Estava desempregado, esposa desempregada, as contas não paravam de chegar. Foi quando ele decidiu abrir uma empresa e acabou acumulando dívidas. Até se reerguer, a saída foi fazer um bico como motorista de aplicativo. Foi muito complicado, muito complicado. Tive que passar por um médico, né? Tomar calmante. Eu estava muito estressado, trabalhando mais de 15 horas por dia no aplicativo e mais de 5 ou 6 horas na empresa. O estresse e a sensação de tristeza cresceram na população mundial na última década. É o que conclui um estudo irlandês que coleu dados de mais de 1,5 milhão de pessoas em 113 países, incluindo o Brasil. Em 2009, 25% dos entrevistados reconheciam sentir tristeza, preocupação, estresse ou raiva durante boa parte do dia. Em 2021, o percentual subiu para 31%, praticamente uma a cada três pessoas. Por trás do resultado estão as crises econômicas dos últimos anos, agravadas pela pandemia. Em 2015, 2016, 2021, 2020, até 2022, tivemos aí períodos de crescimento ou muito baixo ou mesmo recessão, ou seja, crescimento negativo. E isso afeta diretamente a renda das famílias. No Brasil, oito a cada dez famílias estão endividadas. A falta de perspectiva no futuro e a incerteza de comida no prato e boletos pagos no final do mês aumentam a angústia da população. Segundo a pesquisa, entre os que mais sofreram estão os mais pobres, com menor escolaridade, as mulheres e os jovens. Porque gerou um grande desemprego, porque gerou uma inflação para as pessoas, inflação de preços, porque as pessoas tiveram uma imprevisibilidade. Quanto tempo vai durar? Ninguém conseguia responder essa pergunta. Quantas pessoas vão morrer? O que eu faço? E isso foi gerando muitos conflitos sociais. O que parece é que as pessoas que têm uma renda menor e que têm uma menor escolaridade sofreram mais com isso. O que parece é que provavelmente elas têm uma dificuldade de se reerguer depois que elas caem. Quer dizer, pode ser mais difícil para elas conseguirem outro emprego ou conseguem um emprego pior, com uma renda menor. Daí os preços aumentam e as pessoas continuam ali. Isso vai submeter as pessoas a um estresse incontrolável crônico. E este cenário deve se arrastar por mais algum tempo. A perspectiva para este ano é de uma retomada tímida. Olhando 2023, temos ainda um cenário bastante desafiador. O Brasil vai crescer menos, o mundo vai crescer menos. O que nós esperamos é que o Brasil consiga avançar em reformas estruturais importantes, como a reforma tributária, para conseguirmos aí sim ter um crescimento mais consistente e melhor para os próximos anos.